Eu senti alguma coisa assim, talvez seja um prego galera, mano, tá muito, ah não, não é um prego não, é muito pequenininho, olha, eu tento virar aqui a cabeça dela, ó, tenta aqui achar, meu, aqui, peguei, 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 ai, meu Deus, calma aí, saiu, aqui, o que que é isso, o que é isso, mano? Seguinte pessoal, hoje eu voltei aqui pra gravar aquele vídeo tão especial que todo mundo tá pedindo, que é pra mim abrir aquela, aquela surpresa que tá dentro dessa caixa, você sabe demais, mas é claro, antes de começar esse vídeo, deixa o likezão, que é muito importante, quando você deixa o like, a gente vai fazer o que? A gente vai comprar o boneco do Tom, galera, então se esse vídeo bater aqui 5 mil likes, a gente vai trazer esse novo boneco, e é claro, faz isso aí, senão a gente vai ter, se não, quem não deixar like, quem não se inscreve, vai ter um ano de azar, é verdade, é verdade, esse é o desafio de hoje, E eu sei que você não quer ter esse ano de azar, então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seu amigo aí, e é claro, comenta aí, abrindo a boneca, porque sim, galera, a Angela está aqui no meu cofre, né, no meu cofre secreto que ela veio, ó, acho que vocês estão conseguindo ver, eu vou mostrar pra vocês, e sim, galera, eu vou cortar ela hoje, ó, meu Deus, galera, calma aí, vocês estão vendo alguma, vocês estão vendo alguma coisa aqui, no último vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho, assiste lá, antes de assistir esse, eu deixei uma, um negócio travando aqui, e tá, meu Deus, se não tá aqui, Tá, ela não tá aqui, olha, se você me assustar, eu tô preparado pra lutar com ela até aqui, então, se essa menina aqui, se essa boneca vir criar vida agora, e pular em cima de mim, eu vou logo fazer o que? Vou pra cima dela, vou pra, galera, por favor, me ajuda aqui, ó, você sabe como que ela é feia, eu já mostrei pra vocês no story, lá aqui no Instagram, lá, então, vai lá me seguir agora, meu Deus, galera, ó, deixa eu ver, meu Deus, ela tá aqui mesmo, ó, tá de boa, meu Deus, galera, ela tá aqui, ela tá aqui, ela continua feia, mas ela tá aqui, ó, meu Deus, eu vou pegar aqui, ó, Olha aqui, vocês conhecem muito bem, eu vou deixar aqui na sua frente, aqui na mesinha, eu tava mexendo com essa boneca, com esse negócio aqui, ó, vocês sabem muito bem que essa agulha e essa boneca, elas tem em comum, o que que ela tem em comum? É que se eu toco nele, ela com o jogo aberto, ela sente, então, eu trouxe esse vídeo aqui, tá lá no canal, não perde, é sério, você tem que assistir, tá muito da hora, e é claro, se você não assistiu, assiste lá, ó, você sabia que o que eu fazia, é tipo um boneco de voodoo mesmo, tá bom? Mas, umas pessoas falaram que tinham um negócio aqui, eu realmente, eu falei pra vocês que tem alguma câmera, alguma coisa no olho dela, porque o olho dela está meio duro, galera, vocês não conseguem ver, mas tem uma pontinha aqui, eu acho que vocês conseguem ver sim, quem consegue ver? Comenta aí, galera, e ó, e aqui também deve ter alguma coisa, mas seguinte, antes de tudo isso, vocês querem que eu traga o boneco do Tom, do Bean, do Paul, tem vários bonecos que a gente pode fazer, bonecos de voodoo aí, ou até massinhas de, aquelas massinhas de modo live, e vamos ver se funciona, tá bom? Então, galera, vocês precisam comentar muito agora, abre a boneca, eu vou decidir, eu abro ou não abro? Eu tenho que abrir, não, se eu abrir e tiver uma câmera dentro dessa boneca, eu vou ficar meio louco, galera, porque, meu, a câmera dentro da boneca, eu já estou com essa boneca faz muito tempo, tipo, faz umas duas semanas por aí, que eu trouxe aquele primeiro vídeo, e eu sei, se ela estiver aqui, meu, eu estou preparado para descobrir, eu vou ter que preparar para descobrir, e olha aqui, olha o que eu trouxe, galera, olha o que eu trouxe especial para vocês, essa faquinha para a gente conseguir abrir, claro, essa faquinha aqui, não posso estar mostrando, porque as pessoas podem pensar que é violência, mas não, só vou, usar para abrir a boneca, galera, ó, a boneca, galera, será, se tiver mais alguma coisa, além de uma câmera aqui dentro, tem o que? Um sangue? Ou um dedo? Não, não, para, para de dar ideia, não, não posso ficar dando ideia, porque, se tiver esse negócio aqui, vai piorar, não, essa situação, acho que vai piorar, é, melhor não, né, melhor ficar quietinho na minha, seguinte, eu acho que tem alguma coisa, eu vou abrir, não, vou abrir, eu tenho que abrir, bora começar, bora começar, bora começar, já deixa o like, se você quer ver como é isso, eu vou começar aqui, mostrar para vocês, ok, galera, você já deve estar vendo aí, a boneca, eu troquei de câmera, beleza, eu vou até puxar aqui as, as mangas, para a gente logo tentar cortar ela, e eu pensei assim, mano, se eu cortar ela aqui de frente, vai dar muito trabalho, né, se eu, tipo, assim, cortar ela aqui, abrir, assim, mano, vai ser muito ruim, porque a gente vai estragar a boneca de interesse, a gente não vai conseguir fazer nada com ela mais, certo? Eu queria fazer isso? Queria sim, né, mas talvez eu possa até, meu Deus, galera, tem, não, calma aí, aqui, ó, eu posso até abrir aqui atrás, tá bom? Nossa, como que ela tá? Ela tem essa costura aqui atrás dela, parece que já foi aberta, no caso, ou foi enchida, né, porque eu acho que a espuma dela veio por aqui, mas, aqui mesmo eu já consigo sentir alguma coisa, galera, será que eu vou conseguir abrir? Já comenta aí, o que vocês acham que tem dentro dessa boneca, e eu não vou usar essa faquinha, não, essa faquinha bonita eu não vou usar, eu vou usar a tesoura, a tesoura é melhor, galera, porque aí, eu acabo não estragando ela totalmente, Então, se eu cortar aqui de boa, ai, meu Deus, se eu cortar só um pouquinho aqui, é só o fiozinho, pra ela, ó, lembrando, ela tá com cheiro muito estranho, e eu não tô afim, e eu não tô afim de abrir ela não, mas eu vou abrir, só porque vocês pediram bastante, então, galera, já, ó, abri uma, nossa, melhor, a primeira, o primeiro fiozinho já abrimos, já vai comentando aí, o que vocês acham que tem? Não deixa de comentar, e quando a gente bater os 150 mil inscritos, a gente compra o Tom, beleza? Então, ó, o Tom vai vir, nossa, galera, eu abro aqui, eu não, tá bem duro, meu, ela tá bem forte, e acho que tem alguma coisa que nem tá atrapalhando, eu não consegui abrir, galera, por isso que ela tá bem, acho que tá, ah, aqui, ó, cortei, 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 aqui, abriu, abriu não, o filho da mãe não abriu, nossa, me enganou, aqui, agora foi, galera, vocês estão conseguindo ver? Isso, meu, ixi, galera, calma aí, a gente conseguiu abrir, aqui, ó, nossa, abri mais, ó, eu tô, eu tô tentando ver se tem alguma coisa que tem, galera, tá meio molhado, consegui, ó, tá meio molhado aqui dentro, mas eu tô sentindo alguma coisa, eu vou tentar pescar, ai, galera, eu tenho de ver estar usando uma luva pra mexer com essa boneca ou não, velho, porque eu não sei pra onde que ela veio, então, se tiver alguma coisa dentro aqui, ó, tô sentindo, vocês estão conseguindo ver? Ó, tem alguma coisa aqui, ó, olha isso, meu, calma aí, eu vou mexer, ó, eu tô tentando puxar faz muito tempo, mas, velho, aqui, Peguei, 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 que isso, velho, meu, ai, que nojo, como que eu, calma aí, vou limpar, calma aí, que que eu vou limpar, meu, olha isso, nossa, velho, uma pilha, galera, ah, não, essa aqui, deve ser a bateria dela, né, olha isso, eu tô conseguindo ver, uma pilha tem sangue, que não, não, calma aí, calma aí, calma aí, a gente, ó, galera, a gente começou totalmente errado, tem um baita de um sangue aqui, tem uma pilha, tá, pilha, eu vou deixar na onde essa pilha, meu Deus, galera, que que eu, qual, aqui, eu vou colocar, Vou colocar dentro da caixa dela, vou colocar dentro da caixa dela, ó, beleza, tá segura, só que eu vou limpar nela mesmo, não sei que não, olha isso, olha como que ficou o sangue, que nojo, galera, eu não queria ter mexido nisso, não, porque vocês inventaram que eu fazia isso, é sério, é melhor a gente parar com isso, galera, deixa eu tentar fazer, eu vou tentar pesquisar mais, que nojo, galera, se tiver mais sangue aqui, eu vou ficar, eu vou ficar muito mal de saúde, ó, deixa eu tentar aqui pegar, eu vou pegar mais a tesoura, se eu abrir mais, vai sair mais sangue, então é melhor não, né, ó, eu tô tentando caçar mais coisas, e eu sei que também aqui não pega, Eita, calma aí, se sentiu alguma coisa aqui, se sentiu alguma coisa aqui pra baixo, ó, perto do pé dela teve que ter algumas outras coisas também, ó, e isso, galera, vocês estão conseguindo ver, a boneca é aqui, ela, eu tô tentando conseguir abrir ela, e eu tô sentindo que tem, é que tem alguma coisa que me furou, que que é isso? São, é um prego, é um prego, mas tem outra, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, é um prego, dentro daquela boneca, calma aí, eu tô sentindo mais, ó, eu vou conseguir mais, galera, mano, olha isso, tem outros, eu tô sentindo muitos outros, mas tá, muito, tá aqui dentro, ó, eu tô, nossa, que que é isso? Meu, para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, mais um prego, ô, meu, galera, tem prego dentro de uma boneca, sendo que a boneca é da Angela, a boneca de boa, de uma criancinha, e olha isso, tem sangue, e também tem os pregos dentro dela, não, se eu continuar procurando alguma coisa aqui, e achar mais prego, não, calma aí, prego eu acho que não deve ter, né, galera? Ó, tem, tem mais um, mais um, mais um, mais um, será que tem outros? Galera, nossa, olha isso, quanto, calma aí, vou sentir aqui, ó, quantos pregos deve ter? Tá saindo os intestinos dela, ó, vou deixar isso, opa, opa, aqui, mais um, galera, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pregos dentro de uma boneca, que eu achei que era de boa, não, 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 a gente tem que parar, ó, vou deixar as pregas aqui de lado, vocês estão conseguindo ver que tem vários preguinhos, se tiver mais pregas aqui, eu vou acabar me furando, porque eu tô mexendo muito forte, com essa boneca, galera, então, ó, dá lá o coleguizão, o que você acha, calma aí, o que você acha que a gente vai achar aqui, eu vou tentar subir um pouco mais, né, a gente já achou a bateria, a gente já achou o que? Já sou sangue, velho, tem sangue, olha isso, como tá meus dedos, tudo, tudo grudento, meu, tudo grudento, é, que nojo, ó, eu vi que vocês falaram que tem uma poção, né, eu vi na internet aí, na Dark Web, que tem uma poção da Angela, que eu tenho que comprar, eu não sei se eu vou comprar essa poção, você comenta aí, compra a poção dela, e se vocês comentarem bastante, eu vou trazer, né, mas só se tiver muito, muito, muito comentado, tá bom? Galera, eu vou tentar aqui abrir aqui a cabeça dela, porque é a hora da gente tentar pegar aquela, tal, daquela câmera, se tiver uma câmera aqui mesmo, eu vou dar um pulo de um gato aqui pra trás, ó, porque eu vou cortar, tô cortando, galera, meu, ah, sem falar, corta, 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 sem falar que o cheiro dessa boneca é um cheiro muito forte, calma aí, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, ó, se tá assistindo até aqui, comenta agora, câmera, porque a gente vai, aqui, a gente abriu a cabeça dela, e a gente vai atrás dessa câmera, dessa tal, que todo mundo, não, todo mundo falou assim, que deve ter uma câmera da boneca, então eu vou falar assim, será que é verdade? Olha isso, meu, tá aberto, vocês estão conseguindo ver? Tá tudo aberto, agora eu vou atrás, o dedão aqui dentro, galera, e tentar mexer tudo, ó, tentando virar aqui a cara dela, pra gente conseguir coisar, e o, meu, o cheiro desse negócio aqui, não é de sangue, eu não sei como que é o cheiro de sangue, mas aqui é um cheiro, um cheiro de, aqui, olha isso, ah, não, galera, eu vou tentar continuar, pesquisar, eu senti alguma coisa assim, ó, talvez seja um prego, galera, mano, tá muito, ah, não, não é um prego, não, é muito pequenininho, olha, eu tento virar aqui a cabeça dela, ó, tentar aqui achar, meu, aqui, peguei, 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 ai, meu Deus, calma aí, saiu, aqui, o que que é isso, o que é isso, mano, olha isso, o que que é isso, galera, vocês estão conseguindo ver? Mano, isso aqui, não, 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 é sério, vocês estão conseguindo ver? Isso aqui, eu acho que é uma câmera, não é possível, isso aqui é uma câmera, olha, não, 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 galera, vocês estão conseguindo ver isso aqui? Fala, por favor, que vocês estão conseguindo ver, porque isso aqui é uma câmera, mas é, ela é muito pequenininha, galera, vou tentar mudar pra vocês aqui, ó, galera, olha o tamanho dessa câmera, vocês, meu, como que tem alguma coisa aqui, eu senti que tem outra coisa aqui, e essa camerazinha aqui, eu vou deixar do lado, a gente já achou tudo isso aqui, né, isso, isso, e aquela pilha, que vocês falaram que tem realmente uma pilha pra funcionar a câmera, e agora, Eu tenho que preso, ó, 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 calma aí, calma aí, senti mais alguma coisa, que isso, nossa, um cartão de memória pra guardar as ligações, né, no caso, as gravações da câmera, meu, da boneca, galera, vocês querem ver, vocês querem ver o que tem dentro desse, meu, calma aí, para tudo, para tudo, vocês querem ver o que tem dentro dessa boneca, porque, olha isso, a gente já achou logo os pregos, a gente já achou sangue na nossa mão, a gente já achou essa câmera, E depois, no caso, o, meu Deus, galera, uma câmera, a bateria e a memória dela, não, 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 a gente tem que parar de fazer essas loucuras, porque agora, eu vou tentar, sabe o que, eu vou tentar comprar logo a poção, beleza, galera, mas é o seguinte, vocês querem que eu mostre pra vocês o que tem a mais, é, no caso, dentro dela, acho que não tem mais nada, não consigo sentir mais nada aqui, sabe o que eu quero fazer? Eu quero agora abrir esse cartão de memória e ver o que tem dentro desse cartão de memória, porque a câmera, olha isso, como é que eu vou segurar essa câmera pra vocês, é muito pequenininha, olha isso, galera, vocês estão conseguindo ver? Agora vocês estão conseguindo ver, né, é muito pequenininha mesmo, e o que eu não acredito, tem a luz prego, galera, mas é o seguinte, minha mão tá tudo suja aqui, eu vou comprar agora o boneco do Tom, do Bean, só que se a gente chegar a 150 mil inscritos, então compartilha com todos os seus amigos, a gente precisa muito de ajuda de vocês, é sério, comenta aí, bonecos, qual boneco você quer, o do Tom, do Paul, do Bean, comenta qual que você quer, qual que tiver mais curtido eu faço, E é isso, meu, será que os outros também vão ter, meu, hackers, ou será que é isso, uma câmera com uma memória, eu vou assistir esse vídeo aqui agora, e eu não sei o que vai ser, não sei o que vai ser de mim, galera, meu Deus, deixa bem seguros aqui, é o seguinte, eu quero que você também fale se você quer que eu compre o McLanche Feliz de alguns personagens, sim, galera, às 3 horas da manhã tem um site que vende McLanche Feliz deles, e eu quero saber, será que dá terror, será que tem alguma coisa de errado entre esses McLanche Feliz, comenta muito se vocês querem, deixa o like, é isso, agora eu vou dormir aqui, porque tá um pouco tarde, só que eu tô com um baita de um medo, de essa boneca aqui voltar à vida, eu acho que ela não vai voltar não, fica de boa, hein, tchau galera, é isso, meu, caramba, tem uma câmera dentro dela, nossa, do... Tchau, tchau, tchau